Olá amiguinhos que curtem aqui o canal Arte dos Irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo a pedido de vocês que pediram tanto arroz doce aqui no canal então é isso galera, hoje vamos aprender a fazer um arroz doce cremoso e antes da gente irmos para a receita, o meu irmão vai dar um recado rapidinho para vocês então antes da gente irmos para a receita, eu vou dar uma dica para vocês que está bombando galera imagina você aumentar a sua renda sem sair de casa com um investimento muito pequeno do que nós estamos falando, sobre um livro que fala tudo sobre recheios, massas e coberturas na verdade são 5 livros com mais de 250 receitas que você vai ver como que você pode adquirir esse produto clicando no link aí embaixo então está interessado, quer aumentar a sua renda, clica no link que você vai descobrir mais então depois dessa dica legal, vamos para a receita e é isso aí galera, então vamos dar início aqui ao nosso arroz cremoso, arroz doce cremoso aqui nós vamos colocar 2 xícaras de arroz e 4 xícaras de água a mesma medida da, a mesma xícara que nós colocamos de arroz, nós vamos colocar 4 de água vamos dar uma mexidinha aqui a minha xícara que eu uso aqui para fazer esse arroz doce é de 200 ml tá bom? 200 ml então nós vamos deixar secar, não deixar secar muito, quando estiver assim ó desse jeito que vocês estão vendo ó já 4 para ficar sequinho o arroz vocês vão baixar o fogo e vão colocar açúcar, uma xícara de açúcar vai mexer bastante esse arroz doce cremoso ele é muito saboroso, delicioso, muito bom mesmo é um arroz tradicional pessoal, então eu não vou colocar aqui cravo, se você quiser colocar cravinho você pode pôr tá bom? é um arroz tradicional, arroz doce tradicional, muito delicioso mesmo então agora nós vamos colocar aqui creme de leite, uma caixinha de creme de leite que coisa, coloquei o creme de leite agora chega, já dá aquele sabor diferente já já dá para ver que está ficando, vai ser um arroz doce muito delicioso, muito saboroso mesmo é sempre importante ficar mexendo para ele não grudar no fundo da panela e queimar tá bom amigos? então agora aqui que nós já mexemos bastante, vamos colocar leite condensado vamos lá e é uma caixa de leite condensado que é de 395 gramas é o que marca na caixinha, para ser ml, mas marca 395 gramas então vamos colocar aqui, vamos espremer bastante aqui para não ficar nada na caixa e vamos mexer, amigos aqui, esse nosso arroz doce cremoso e saboroso muito bom mesmo muito bom, muito delicioso se vocês estão gostando aqui da nossa receita deixa um joinha aí, deixa um comentário dizendo o que acharam e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês receberem muitos vídeos super daora e deliciosos somente aqui do canal Arte dos Irmãos olha só que coisa boa muito bom mesmo agora amigos, nós vamos fazer outra coisa muito boa uma dica que eu vou dar para vocês, agora é do leite um litro de leite você não vai colocar o leite gelado, nem o leite frio você vai colocar o leite quente pegando fogo mesmo aqui no nosso arroz doce nesse preparo que nós estamos fazendo porque isso aqui vai deixar o arroz doce mais cremoso então não coloque o leite frio siga do jeito que eu estou fazendo aqui que vocês não vão se arrepender e 100 gramas de coco ralado 100 gramas de coco ralado para não ficar muito doce, aquele doce enjoativo é melhor comprar o coco ralado que não seja adoçado, adocicado compra aquele sem açúcar aí ele vai ficar só com o doce mesmo do açúcar que nós colocamos e do leite condensado aqui nós vamos deixar o ferver no fogo baixo para sair a água do leite e ficar só o cremoso que fica delicioso fica muito bom mesmo muito bom olha pessoal, aqui como já está já está mais grosso já engrossou tem que ficar mexendo como eu já estava quase querendo queimar aqui o fundo da panela fica muito e quando esfria então sensacional muito bom mesmo então esse foi o nosso arroz doce agora eu vou experimentar é isso aí amiguinhos vamos experimentar aqui o nosso arroz doce pessoal e o tamanho da panela que a gente fez aqui em casa panelão hein então o meu irmão vai começar experimentando eu peguei uma xícara bem pequenininha pessoal dá uma olhada no tamanho dessa xícara e se você quiser você também pode colocar canela canela pessoal coloca canela eu gosto de colocar só um pouquinho e se você quiser colocar cravo você pode ficar fique à vontade viu pessoal porque esse arroz é o arroz tradicional é aquele feito pela vovó mesmo tá bom então vamos experimentar então vamos lá 3, 2, 1 e... não vou competir come o tempo eu como o meu pessoal lembrei da minha avó muito bem a avó já morra muito gostoso pessoal e se vocês gostaram aqui da nossa receita de arroz doce cremoso a gente tem que fazer o que? dá o like se inscreva e compartilha também pelo whatsapp para os seus amigos para a gente alcançar a meta de 100 mil inscritos tá bom galera? um forte abraço valeu tchau tchau bom bom mas não é só o melhor bom